E Adriano, beleza? Vamos ver como que tá as atividades aí. E aproveitar que o Adriano autorizou a gente postar as aulas dele no YouTube também, né? Com o link aberto. Então, o pessoal que tá assistindo os feedbacks aí do Adriano, aproveita e se inscreve no canal aí, quem ainda não tá inscrito, pra acompanhar os feedbacks do Adriano e outros alunos. E já deixa o like no vídeo. Vamos lá, vamos ver como que tá, Adriano. Tentar mudar o sentido aqui da câmera, fica mais fácil. Ah, apesar que o Spark, ele não vai... Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, vai dar certo sim. Ah, vai dar certo. Bom, Adriano, você tem que chegar exatamente até o talão, tá? Você não tá chegando até o final do arco. Boa, muito bem, Adriano. Só que tenta usar todo o arco, tá? A afinação melhorou demais, cara. Tá muito bem. Mas usa o extremo do arco, né? Até não ter mais fronte aí, ó. Até não ter mais crina, tá? Sempre essa ideia. Por que usar todo o arco? Tem duas coisas. Você trabalhar o controle mesmo do movimento. E outra coisa, você trabalha o controle de velocidade. Porque você usando bastante arco, a tendência de correr vai ser menor. Tá? Então, parabéns. Pode seguir pra frente, mas usa todo o arco nas próximas escalas, tá? Deixa eu pausar e deixa eu ver como tá as outras aqui. Vamos ver agora o arco de tempo. Cuidado com a sua troca de posição, tá? Adriano, pausar aqui pra gente conversar um pouquinho. Tenta deixar um pouquinho mais sutil a troca de posição. Alivie um pouquinho mais a tensão do dedo, né? Não sobe apertando. Escuta a nota, só que você alivia a tensão da corda, tá? Não aperta tanto a corda. Fica muito exagerado, então. Vou aliviar a tensão do dedo, só encostar na corda, como se fosse um harmônico. Ouvir a nota, daí eu aperto. Mesma coisa aqui. Dá pra ficar mais sutil a mudança de posição. Então, só você escuta. Só você escuta ela. Não tem necessidade de ser. Fica muito exagerado, tá? Toma cuidado com isso. Sempre usando todo o arco. E nas trocas de posição, alivia a pressão do dedo pra você subir, ouvir no harmônico. Chegou na nota, daí sim você aperta até afundar no espelho. Percebeu? Tá com muito grissando. Mas tá bom, tá excelente. A inflação funcionou. É um detalhe pra você arrumar as próximas, tá? Na volta, ficou mais enfático ainda essa troca de posição. Né? Ficou muito exagerado, né? Percebeu? É muito diferente. Do que? Ficou muito exagerado. Só você escuta. Tá? E não? Tá bom? Cuidado com esse grissando. É um detalhe aí. E você vai conseguir reduzir esse grissando, aliviando a tensão, a pressão do dedo, tá? Vamos ver como tá o outro vídeo. Bom, como não tava carregando na posição horizontal, o celular vai deixar na vertical aqui. Mas dá pra descansar. Melhorou demais essa afinação, hein? Isso. Viu, Adriano? A afinação tá excelente, tá? Não tem muita coisa que falar. Agora, o que tá acontecendo com o arco, tem hora que você usa todo o arco, tem hora que você vai até quase no talão, tem hora que você vai menos ainda até o talão. Então, tenta trabalhar a regularidade do arco nas escalas. A melhor forma de você somar essa regularidade é sempre usar o arco inteiro. Você sempre usando o arco inteiro, não tem o que fazer cálculo, né? Então, o arco leve, né? Pra você ouvir os harmônitos. Vibrato, só o vibrato técnico pra relaxar a mão. Vibrato, só o vibrato técnico pra relaxar a mão. Sem controle, muito irregular. Então, trabalha a regularidade nesse momento, tá? O irregular vai acontecer no repertório. Mas, nesse momento, no estudo da escala, trabalha a regularidade. Sempre todo o arco. Até onde não tiver mais crina, realmente. O talão, ele é aqui. Ele não é aqui, não é aqui, muito menos aqui. Acaba o arco onde não tem mais crina. Na ponta, a mesma coisa. Acaba onde não tem mais crina. A ponta não é aqui, tá? Então, utiliza realmente todo o arco o tempo todo nas escalas, tá bom? Mas, muito bem. Uma boa afinação. Vamos seguir. Vamos ver outro vídeo. Daí, agora eu já vou começar te dando parabéns que você topou realmente fazer aquele trabalho de revisão que eu propus pra você, né? A gente fazer desde o Brilha Brilha Estrelinha pra você entender minha escola, entender minha forma de pensar. Isso a gente vai fazer muito rápido, em algumas semanas, né? Só pra gente fazer um trabalho de entender o mecanismo. Parabéns. Tô vendo o que você tá fazendo aí. Vamos ver como tá. E você vai ver que tem coisa pra trabalhar nisso, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu já posso chamar sua atenção, Adriano, é exatamente a regularidade do arco. Né? Esse arco tá uma salada, tá? Tá cada hora indo uma região, cada hora indo pra um lado. Então, aqui uma coisa que a gente pode trabalhar a princípio é a regularidade mesmo, tá? Ó, percebe, ó? Ó, agora já vai quase na ponta, ó. Já tá na ponta, percebeu? Tá muito irregular. Então, o que a gente vai trabalhar nessa variação queca-panqueca? Isso aqui é o preparatório do Detachinan C, tá? Isso aqui é o arco do Vivaldi, né? Então, a gente vai trabalhar aqui na região do quadrado, que é a região onde tá regular, né? O seu antebraço com o seu ombro, tá? Então, você vai sair do quadrado e vai voltar pro quadrado. Eu não falo meio do arco, porque depende do tamanho do seu braço, vai ser um lugar diferente. Então, o meu quadrado é diferente do seu. Como diz a grande filósofa Tati, quebra o barraco, né? Cada um tem realmente o seu quadrado aqui, tá? Você vai trabalhar na região do quadrado, o estacato mais preso, né? É um pouquinho mais preciso. E vem dessa articulação, desse movimento horizontal do arco. O que a gente vai ver de habilidade aqui? Aqui eu quero trabalhar duas habilidades com você. A primeira delas é regularidade. Você vai sair do quadrado e vai voltar pro quadrado. Saiu do quadrado e voltou pro quadrado. Isso vai fazer com que você use sempre a mesma região do arco. E a outra habilidade que eu quero trabalhar nessa variação, e se eu trabalho até com os iniciantes, tá tocando essa variação a primeira vez, é a manutenção do ponto de contato. Então, a gente vai imaginar que tem cinco pontos de contato, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, né? E a gente vai tocar entre o ponto três e quatro, tá bom? Se você pensar no ponto das pistas de cima pra baixo, tudo bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí, então, a gente tocaria entre o dois e o três. Pensando de cima pra baixo, três e quatro, tá? Então, não deixe de tocar muito próximo do espelho. Aqui nessa pista, tá? Você vai tentar manter o máximo possível na mesma pista. O que vai acontecer nessa variação é que ele vai querer sair do lugar. E você vai combater isso. Vai combater com a regularidade do movimento do braço. Sair no mínimo possível. E o golpe não tem conexão a sacado. Então, tem que ter esse staccato, tá? Que vai gerar mais pra frente o detestimento C. Então, eu vou pedir pra você tocar de novo, tá? Pra gente acertar isso aí. Você viu como é importante essa revisão? Tem detalhes. Isso vai te preparar pra tocar a maior parte dos conceitos parrocos. Se eu não fizer esse trabalho de revisão com você, nos conceitos parrocos, a gente vai ter que construir frase por frase. Se a gente faz esse trabalho de revisão, a gente só vai entender a questão musical. Porque a parte mecânica, a parte motora, já vai estar resolvida. Então, por isso, a importância. Tá joia? Tem qualquer dúvida, você me grita. Mas, assim, entendeu o que eu quero dizer aí. Deixa eu ver o outro vídeo. Vamos seguir, Adriano. Vamos ver como tá. Ô, Adriano. Deixa eu pausar um pouquinho. Uma outra coisa que a gente tem que trabalhar. Cuidado com essa onda que você faz no pulso. E o movimento fica muito de pulso, tá? Deixa eu subir minha imagem pra cá. Cuidado com isso, pra não ficar muito pulso. Não, deixa o pulso mais baixo, ó. Mais alinhado, nesse momento. Pro movimento sair do antebraço. Pra não ficar se movendo de pulso. Tá? Que é desnecessário nesse momento. Mas vamos ouvir mais. O que tá, talvez, causando isso, quando você mostrou sua empunhadora de arco, ela tá certinha. Só que aqui tá um pouquinho alto, esses dedos. Eu, talvez, desceria um pouquinho. Pra permitir até que minha mão relaxe sobre o arco. Pra mim, não ter a sensação de ter que segurar o arco o tempo todo. Mas não, minha mão tá encaixada no arco. Inclusive, ela pode descansar sobre o arco. Tá? Essa é uma grande mudança de paradigma, né? Então, a mão, ela passa não só a segurar, mas ela descansa, ela repousa sobre o arco. E isso deixa os movimentos mais refinados, uma conexão maior com o arco. E o que gera um controle maior também. Tá bom? Novamente, a salada no arco. Ó, a salada de divisão. Né? Tá? Você tá pensando no arco pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. É isso. Daí, da mão de cair, caiu. Não, você tem que fazer uma arquitetura do arco. Você tá entendendo por que é o motivo da gente fazer essa revisão? Pra começar a gerar ciência do que você tá fazendo. Então, você tem que ter um planejamento do arco. Ele não pode ir pra qualquer lugar, né? E pra onde foi, foi. Não, tá? Aqui a gente vai manter... Vou te ouvir aqui inteiro. Tocar tudo, daí a gente fala melhor. Olha a salada que tá. E a articulação a gente vai trabalhar o detachê e o staccato. E eu vou pedir pra você fazer as modulações que eu proponho, tá? Porque, assim, embora eu tô usando a sequência do método Suzuki, não é método Suzuki que eu tô utilizando. É o meu método, que eu tenho muita referência do sentido Suzuki, sim. Mas eu trabalho outras coisas que não trabalha com o ensino tradicional Suzuki, né? Que já não é o ensino tradicional, mas enfim. Então, você tem que fazer essas modulações também. Não sei se você chegou a fazer. Não precisa mandar todas, mas faça. Mas enfim, o que a gente vai trabalhar aqui de articulação, madrana? Também, novamente, região do quadrado, tá? Região do quadrado. Então, não vai vir pro talão, não vai... Não, é região do quadrado. Chocolate e o quente é staccato. Então, semicolcheia, detachê, as colcheias, staccato. Staccato preso, tá? Então... Não pode ficar... Porque a gente vai perder o objetivo principal dessa variação, que é trabalhar essa articulação, tá? E o câmbio, né? A mudança entre o detachê e o staccato. Então, é importante que tenha realmente essa diferenciação de articulação. Então, região do quadrado, detachê e staccato. E assim por diante. Habilidade técnica. Além disso, além dessa articulação, né? Manutenção da empunhadura o tempo todo. Então, aproveita essa variação pra manter os dedos bem redondos aqui no arco. A mão bem estável. Não deixa o pulso, de maneira nenhuma, ter ação. Porque não pode ser uma ação de pulso isso aqui. Percebe a diferença? Só o que eu quero. Sem ação nenhuma de pulso. A única ação aqui é de antebraço. Até esse é um dos motivos que o Sinti Suzumi começou com semi-concheia, né? Em concheia. A primeira variação do livro 1 é porque é uma rítmica, um padrão rítmico que usa um único pivô de movimento, né? Que é o antebraço. Ele não vai usar outro pivô e muito menos micro-pivô, que seria o pulso, seria o micro-pivô de movimento. Pulso, dedo, enfim, outras coisas. Então, não é usado nisso daí. Sabe? Você tem que saber utilizar os micro-pivôs, mas você tem que saber a hora de utilizá-los. Para você usar, tocar da forma mais eficiente possível, né? Então, para esse movimento, apenas abertura do antebraço. Tá, jóia? Também trabalha de novo, tá? Então, a escala em 3 oitavas, que é mais difícil que você passou, né? Pode trabalhar a escala de Si bemol em 3 oitavas, né? Para essa semana, mas essas coisas, assim, da revisão, eu quero ouvir de novo. Assista as aulas, porque é importante, não sei se você viu detalhes nessas aulas, né? Assista as aulas, porque não adianta pela partitura que tem um... Eu tô misturando Filosofia do Sininho e Suzuka, eu tô misturando o conceito do Ivan Galamiana, do Carl Frech, do Simon Fisher, de um monte de autora aí. Então, não é Suzuka. Sem contar aspirações na minha cabeça também que eu uso aí. Então, não adianta olhar o livro do Suzuki tocar, porque não é só a intenção do Suzuki que tá incutida aí. Além de tá, tá? Eu tô respeitando 100% o que o Suzuki pediu e tô expandindo ainda mais as possibilidades. Tá bom? Deixa eu ver o outro vídeo. Vamos seguir aqui, Adriano. Adriano, repara. Repara que tá acontecendo um gancho entre seu cotovelo, pulso e mão. Cuidado, elimina esse gancho aqui. Cotovelo levemente abaixo do antebraço, né? E a mão, ela é alinhada, que o pulso é alinhado, né? A mão, ela fica naturalmente um pouquinho mais baixo que o pulso. Só que o pulso, ele não pode ser dobrado, tá? Então, toma cuidado com isso. E daí tá acontecendo a salada do arco, tá acontecendo todas as coisas, que daí você trabalhando as variações vai ficar mais fácil. Percebeu? Não tem uma divisão de arco consciente. Tá sendo qualquer coisa. Você tem que ter um controle da geografia do arco. O que você vai fazer com o arco? Eu acho que eu até entendi a sua ideia aí. É uma ideia coerente que você pensou, só que você não executou. Você deve ter pensado nisso aqui, ó. Pode ser, então, usar nas notas mais curtas, usar do talão ao meio, do meio ao talão. Nas notas longas, todo o arco. Quando cair pra cima, dá ponta ao meio. E do meio ao ponto. Eu acho que essa foi a sua ideia, né? Depois você confirma pra mim se é isso mesmo. Se for isso, é excelente. Só que você tem que executar. Tem que ter regularidade o tempo todo enquanto você tá tocando. Não pode ser. O som fica meio embriagado, né? Você tem que ter um som mais sóbrio. Então... E o que vai gerar essa sobriedade no som é exatamente o controle. O controle da divisão de arco, o controle de outras questões, tá? Então, é... Bom, pra aula não ficar muito longa, eu acho que é isso. Eu acho que faça as variações lá, acerta esses detalhes que eu falei, né? E daí a gente segue. Bom, eu vou assistir as outras pra falar alguma coisa. Não vou deixar sem assistir, não. Eu ia deixar sem assistir, mas vou assistir pra gente conversar um pouquinho mais. Ah, Adão, se tocar assim ficou na cara e você não assistiu essas aulas iniciais. Você não assistiu minhas aulas. Assiste minhas aulas aí. Já tá na cara que você não assistiu. Que aí eu peço divisão de arco, eu peço exercício de expansão de técnica, que a gente começa a trabalhar na quadra dupla. Eu peço uma série de coisas aí. Você não assistiu, Adrana? Então assiste essas aulas de iniciação, que essas aulas de iniciação tem um monte de coisa que não tá na partitura, tá? Tem um monte de coisa que a maioria dos professores não trabalham, tá? Então assista. Esse daí acho que é a grande preciosidade, essa base aí do Academy. E pra essa revisão fazer sentido, a gente tem que trabalhar os menos detalhes, senão não compensa esse listo. É uma coisa muito mais difícil que isso, né? Mas pra essa revisão fazer sentido, é legal você ver esses detalhes, tá? E essa revisão a gente vai fazer muito rápido. Em algumas semanas a gente fez, ou segue de onde parou, com uma qualidade técnica bem feita, sabe? E como você autorizou botar seu vídeo no YouTube, eu acho que a galera vai conseguir acompanhar seu desenvolvimento aí também. Tá joia, Adriano? Assista essas aulas aí, tá bom? Assista as aulas. Não pule. A partitura não vai te resolver muita coisa. Daí já fica a galera que tá assistindo isso aqui, ó. Às vezes as pessoas me perguntam qual que é o melhor método de violino. Não tem melhor método, sabe? Você tem que ter uma boa orientação, um bom professor, porque daí qualquer coisa, qualquer livro vai funcionar. Se você tem o melhor livro do mundo, não é bem orientado, também não vai funcionar. E às vezes você não tem nem livro. É bem difícil isso, né? A gente tem muito material bom de violino, então sempre o professor se envasa em alguma coisa. Mas o livro em si não é importante, a metodologia. Então não fique preso aí na partitura, olhando e achando que aí tá a resposta. A resposta não tá na partitura. A resposta tá nas aulas, nas orientações aí. Tá joia? Essas aulas eu desenvolvi com muita pesquisa, então vai valer a pena. Tá bom? Assista aí. Valeu, Adriano. Aguardem seus vídeos na próxima semana. Então escalas fazem parte de si bemol maior, três oitavas. E essas de revisão eu quero... Vamos tentar fazer todas as variações do... Do... Do Brilho de Estrelinha. E o tema, tá? Da forma que eu propus. E os exercícios de... De técnica aplicada e os exercícios de técnica expandida a partir desse repertório. Beleza? Valeu, Adriano. Essa coisa de técnica aplicada já é algo muito legal. E tem uma coisa que é exclusiva minha aí, que é técnica expandida, tá? Então, cara, assista essas aulas, vai valer a pena. Valeu! Até mais!